Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando uma forma de como vocês podem estar atualizando os aplicativos de vocês, pessoal. Um vídeo bem simples aqui que eu vou estar trazendo. Eu vou estar testando aqui no Moto G8 e vou estar mostrando o passo a passo, certo? Então, pessoal, como eu falei aqui, esse vídeo é bem fácil de você estar reproduzindo. Mas para quem dúvida, se também não sabe como estar atualizando esses aplicativos, vou estar mostrando aqui, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai estar clicando aqui no ícone da Play Store. Agora, chegando aqui, pessoal, basta você estar clicando aqui acima na opção do seu perfil. Eu só preciso estar ligando aqui a internet do meu dispositivo. Pronto, pessoal, a internet já foi logada. Vai estar carregando agora. E, bom, pessoal, voltando aqui no vídeo rapidamente, basta você estar clicando aqui no seu perfil da sua conta Google. Vai estar vindo aqui na opção de gerar apps e dispositivos. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, tem uma barrinha que está dizendo atualizações de dispositivo. Como vocês podem ver aqui, você pode estar vindo aqui em conferir detalhes. E aqui, pessoal, ele vai estar mostrando todos os aplicativos do seu celular para você estar fazendo uma atualização. No caso, são os aplicativos que têm versões mais recentes que você pode estar atualizando. Você pode estar vindo aqui individualmente, atualizando apenas um ou dois aplicativos, caso você queira. Basta estar clicando aqui. Ele já vai começar a atualização. Ou, caso contrário, você pode estar vindo aqui, cancelar tudo. Depois, pode estar atualizando todos os aplicativos de uma vez, certo? Fica a seu critério. Os aplicativos, quando receber a atualização, todos vão estar aparecendo nessa parte aqui. E você pode estar vindo nessas opções para estar baixando essas atualizações, certo, pessoal? Ele funciona para todos os aplicativos na qual vai estar disponível na Play Store. E você pode estar usando esse método para estar atualizando esses aplicativos, ó. Como você pode ver, o Google Chrome já está perto de atualizar. Os outros também já estão iniciando as suas atualizações. E, ó, como vocês podem ver, pessoal, o Google Chrome já atualizou aqui, ó. Como vocês podem estar observando. Ele está só terminando de concluir a atualização. Ele vai estar mostrando aqui, ó. E o vídeo é basicamente esse, pessoal. Um vídeo bem simples. Ele só pode estar mostrando como vocês podem estar fazendo a atualização dos aplicativos do seu celular de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Valeu!